De acordo com a Lei Complementar Estadual 317-2005-AVOS, dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado, o regime jurídico dos procuradores do Estado e estabelece outras providências, é correto afirmar que é facultativa a abertura de concurso de ingresso na carreira quando o número de vagas atingir um oitavo do total dos cargos de procurador do Estado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 94. É obrigatória a abertura de concurso de ingresso na carreira quando o número de vagas atingir um oitavo do total dos cargos de procurador do Estado.